Quem tem amor tem ciúme e não vive sem brigar Mesmo com os teus queixumes, eu não deixo de te amar Quem tem amor tem ciúme e não vive sem brigar Mesmo com os teus queixumes, eu não deixo de te amar Já cheguei a conclusão que nossa situação é tão fácil definir Pra acabar com nossas brigas, é só não crer nas intrigas de quem quer nos destruir Mulher que não tem ciúme, é uma flor sem perfume, é um corpo sem calor Vou continuar te amando, vou te amar mesmo brigando, só briguinhas de amor Quem tem amor tem ciúme e não vive sem brigar Mesmo com os teus queixumes, eu não deixo de te amar Já cheguei a conclusão que nossa situação é tão fácil definir Pra acabar com nossas brigas, é só não crer nas intrigas de quem quer nos destruir Mulher que não tem ciúme, é uma flor sem perfume, é um corpo sem calor Vou continuar te amando, vou te amar mesmo brigando, só briguinhas de amor Quem tem amor tem ciúme e não vive sem brigar Mesmo com os teus queixumes, eu não deixo de te amar Quem tem amor tem ciúme e não vive sem brigar Quem tem amor tem ciúme e não vive sem brigar Mesmo com os teus queixumes, eu não deixo de te amar Quem tem amor tem ciúme e não vive sem brigar Por amor tem ciúme e não vive sem brigar Não vive semelhas de amor Ele vem trepando e não vive trem Por que não vive sem brigar Não vive sem mobilize